Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus que é nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Durante todo o mês de outubro, é proposta da igreja celebrar vida e missão. Na carta que o Papa mandou pelo Dia Mundial das Missões, ele coloca a igreja tem seu significado em promotora da vida. E como cristãos não pode ser diferente. A mensagem, o apelo é, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Pelas vezes em que nós não nos colocamos como enviados do Senhor. Mesmo que o Evangelho fala, dai a César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus, é retribuir. Nós não compreendemos que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Por estes e outros pecados, confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. A igreja nasce missionária pela força do Espírito, pelos apóstolos, pelos mártires e por nós. celebrar o dia das missões é louvar a Deus porque nós somos frutos de quem um dia missionário foi e missionários chamados somos glorifiquemos a esse Deus cantando o hino de louvor Glória a Deus nos altos céus paz na terra aos céus amados a vós louvam o rei celeste os que foram libertados Deus e Pai nós vos louvamos adoramos, bendizemos damos glória ao vosso nome vossos donos agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo o ingênito do Pai voz de Deus Cordeiro Santo nossas culpas perdoai voz que sai junto do Pai como o nosso intercessor acolhei nossos pedidos atendei nosso clamor vós somente sois o Santo o Altíssimo Senhor como Espírito divino o Altíssimo Senhor de Deus Pai não esplendou Amém 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 telefonando, mandando seus e-mails, pelos nossos associados, citando estes, lembrando de todos. Maria da Conceição de Souza, Sinop, Mato Grosso, Camila Bogo dos Anjos, Pinheiro Preto, Santa Catarina, Maria Cândida Félix de Souza, Brasília, Distrito Federal. Deus Eterno e Todo-Poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra Deus está acima de tudo e de todos, e ninguém pode exigir o que pertence a Deus. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha e para não deixar trancar os portões. Por causa do meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome. Reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te, guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 95, que tem por antífona. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Todos. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Salmo de Emos. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Toda a Assembleia. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. Ó família das nações, ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Adoraio no esplendor da santidade. Adoraio no esplendor da santidade, terra inteira, estremecei diante dEle. Pública entre as nações, reina o Senhor. Adoraio no esplendor da santidade. Pois os povos, ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses. Reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A voz, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós. Lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé. O esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo. E isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho, cantando. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação no Evangelho de Jesus Cristo. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Jesus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Diz-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, Hipócritas, Por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe, então, a moeda. E Jesus disse, De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, De César. Jesus, então, lhes disse, Dai, pois, a César, o que é de César? A Deus, o que é de Deus? Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, neste santuário, Dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe E Jesus das Santas Chagas. Celebramos o Dia Mundial das Missões Com o objetivo de que todos nós lembremos Que somos frutos De nossos antepassados Que missionários foram Que nos evangelizaram. A igreja A igreja Nasce missionária Como nos ensina A segunda leitura de hoje Quando Paulo escreve A comunidade De Tessalônica Mas sobre isso Falo daqui a pouco Vou direto ao Evangelho O Evangelho Nos mostra Um grupo Chamado Fariseus Fariseus Que eram aqueles que Procuravam Levar a lei Ao pé da letra Fariseus Significa Separado Eles assim se sentiam Separados Porque eram Legítimos Os cumpridores Da lei Mas não eram Tão tanto não Era uma lei De preceitos Porque a própria lei Diz Que Não é lícito Ficar Manda armadilha Para os outros E eles se juntaram A um outro grupo Também perigoso Os partidários De Herodes Que não era Um bom rei Herodes Era um homem Devasso No mínimo E se juntaram E foram a Jesus Mas por que Foram a Jesus Literalmente Foram a Jesus Com uma armadilha E por que Que eles queriam Armar a armadilha Para Jesus Porque Jesus No seu jeito De Na sua forma De exercer Ser Messias Dar oportunidade Aos Pecadores Perdoar Falando Amai Vossos inimigos Depois Não esqueçam Que ele disse A samaritana Chegará o dia Em que nem Adorareis aqui Nem em Jerusalém Mas em espírito E verdade Jesus era uma ameaça Jesus era uma ameaça Para essa classe Que vivia De opressão Uma opressão Religiosa Muito forte Tanto que Quem é de missa Diária Foi a semana Onde Jesus Falou uns Ais Sete Ais E disse Ai de vós Fariseus Ai de vós Escribas Ai de vós Mestres da lei E eles foram E veja Lábios Doces Mas coração Cheio De veneno Porque começam Olha ali Mestre Sabemos que És verdadeiro Sabiam nada Palavras Ardilosas Sabemos que És verdadeiro E que de fato Ensinas o caminho De Deus Não te deixas Influenciar Pelos outros Não julga Os homens Pelas aparências Dize-nos O que pensas Tá aí a armação É lícito Ou não Pagar imposto De César Jesus está Encurralado Mas por que Encurralado Se ele falasse Sim É lícito Pagar a César O imposto Ele Estaria Diante Do judeu Aceitando Duas coisas Politicamente Os colonizadores Os opressores E religiosamente Ele estava Aceitando Do César Que era Na época Tibério Que se fazia Um Deus Então era uma Forma de Idolatria Se ele Dissesse Não Não é lícito Pagar Aos romanos Ele estava Dando Munição Para os Extremistas Que queriam Se rebelar Contra Roma Não tinha Para onde correr Aí alguém Vai pensar Então Jesus Ficou em cima Do muro De jeito Algum Veja Jesus Começa Desmascarando Os A gente Não percebe Esse desmascaramento Geralmente Jesus Com as pessoas E conosco Se nós Queremos Nos arrepender Jesus Nunca Nos joga A verdade Na cara Jesus Nunca se faz Juiz Mas se por acaso Nós nos apresentarmos Diante de Deus Com uma Falsa Intenção Com coração Com Palavras Ardilosas Com fingimento Com hipocrisia Que Jesus Denunciou tanto Nosso Senhor Desmascara E as vezes Nós não percebemos Isso Mas Ele o faz Quantas vezes O Senhor Nos desmascara Com fatos E acontecimentos Da vida Como que Ele Desmascarou O Padre Primeiro Veja que Ele disse Mostrai-me Uma moeda De imposto De imposto Eles tiraram Do bolso E mostraram Ora Então O dinheiro Que eles tinham No bolso Que tinha o rosto Do Tibério Para fazer Compra Servia Para vender As mercadorias Servia Agora Eles querem Criar um problema Para pagar imposto Por que Dois pesos Duas medidas Eles Que estão Levantando a causa Estavam com o dinheiro No bolso Já tinham Cedido Segundo Jesus É bem claro O que que está Na moeda E no tempo Não foram todos Os Césares Que fizeram Seu rosto Na moeda Tibério fez Ele pergunta De quem é Esse rosto É de César Tibério Ele não disse Pague Ele disse Retribua Parece Pouca coisa Diferença Mas não é É de César Retribua César Aqui meus irmãos Nós temos que entender Que Mateus Que é o evangelista Apesar de ser O dia do evangelista Lucas Mateus está dizendo Para a comunidade Um cristão Tem suas obrigações Com o bem comum Seja no tempo De Mateus E no nosso tempo Nós podemos Nos dar o direito De não pagar impostos Não Um bom cristão É um cidadão exemplar O que o evangelho Não está dizendo E essa frase Foi muito mal usada Usada De um lado Pelo Estado Quando disse Igreja Não se meta Conosco Fica no seu canto Ao mesmo tempo Pela igreja Quando quis Requerer Do Estado Seus privilégios Nenhum Nem outro Aqui É o justo Equilíbrio Das coisas Ao mesmo tempo Esse equilíbrio Que nós Não podemos Pensar De uma forma Aqui é o religioso Aqui é o político Vamos cuidar Do religioso Porque isso Nos deu espaço De que A política Pudesse A imagem De que é coisa suja Se é ou não é Não é essa questão É o que deveria ser A política Um exercício Da autoridade Em prol Do povo O poder Não é um exercício Do bem pessoal É como se nós Disséssemos Não Vamos ser cristão E vamos deixar O governo A política Como um Governo paralelo Está errado Meus irmãos Retribua César O que é de César A Deus O que é de Deus Jesus Jesus está dando Um tapa Na cara Porque ele diz Sim Essa moeda Tem o rosto De Tibério É dele Então o que é de Deus Aquilo que tem O rosto de Deus O que que tem O rosto de Deus É só abrir A primeira página Da Bíblia Deus fez o homem A sua imagem E semelhança E toda vez Que de alguma forma Se escravizou o homem Ou se tenta Manipular o ser humano Explorar o ser humano Deus se manifesta O evangelho de hoje É uma reflexão Bem atual Para esse tempo De eleição Não é papel Da igreja Dizer Vote nesse Vote naquele Longe de nós Fazermos isso Mas é um evangelho Que eu não escolhi Mas que nos vem A reflexão De que devemos Pensar Nas escolhas Que fazemos Com muita Responsabilidade Se aqueles Que nós escolhermos Vão dar Vão De tal forma Conduzir o povo A voltar A ser de Deus Porque o homem Pertence a Deus Aqui vem a primeira Leitura Que Deus se vale Até de pessoas Pagãs Para salvar A humanidade Foi o caso De Ciro O povo Depois de 50 anos 50 anos Ficaram na Babilônia Eles já não tinham Mais esperança Não pense que a Babilônia Foi um império pequeno Dominava todo o Oriente Toda a Ásia Praticamente Era o grande Nabucodonosor Mas O povo Estava lá 50 anos E não foi um judeu Que libertou Foi Ciro O rei da Pérsia Tão forte Quanto se tornou Tão forte Que quando o exército Chegou na Babilônia Eles nem lutaram Entregaram a cidade A primeira leitura A primeira leitura do profeta Vem nos dizer Que quando se trata De resgatar A humanidade Deus se vale De todos Mesmo Que de um pagão Mesmo De que alguém Que não conhece Deus Porque o homem É muito precioso Aos olhos de Deus Filhos queridos O evangelho De hoje Não é fácil Não é Água com açúcar Não é algo Fácil de meditar Mas é algo Que nos chama A pesarmos Na nossa vida O que na nossa vida Pertence a Deus O que na nossa vida Nós estamos construindo Só para César Eu disse A primeira reflexão É a nossa Obrigação De sermos bons cristãos Pagar impostos Se os impostos São demais Os impostos São injustos Se rebelar Contra a doutrina Social da igreja Mas nós Não nos esquivarmos Do nosso compromisso De uma sociedade Melhor Do ponto de vista Coletivo Mas e do ponto de vista Individual Hoje também Celebramos o dia Mundial das missões E eu falava Que a comunidade De Tessalônica Segundo a leitura Nasce missionária Se nós entendermos Paulo escreve Essa carta A Tessalônica Quando está em Corinto Paulo foi um homem Que chegou na Tessalônica 20 anos Depois que Jesus Depois que Jesus Vou me dedicar Vou me dedicar a pregação Vou me dedicar a pregação Só no sábado Segunda a sexta Ele trabalhava como Tessalão Até Que chega a notícia Da comunidade de Tessalônica Quando Nós vamos Vários domingos Ler sobre essa comunidade Quando diz que Timóteo Foi visitá-lo E contou-lhes novidades E ele percebeu Que a semente O mês que ele esteve lá O anúncio do Evangelho Produziu frutos Paulo recobra o ânimo Ser missionário E a que Paulo nos ensina É acreditar Na semente lançada Ser missionário Hoje É as vezes Nós no mundo Onde vive tantos Governos paralelos Onde Há tantas coisas Que são entregues A César Como se de César fosse No mundo Onde os valores São bastante questionáveis As vezes Nós achamos Não vale a pena Não vale a pena Semear A honestidade Caridade Ou as três virtudes Que a segunda leitura Nos apresenta Que ele seja Extremamente claro Caridade Fé Caridade E esperança As vezes As vezes As vezes Nós achamos Mesmo nas nossas Comunidades Ou no mundo Eu como padre Você como Uma pessoa Que trabalha Como foi Dia dos professores Seja você Seja você que trabalha Dentista Advogado Você Que trabalha No lar Você que é comerciante Você que é empregado Você fala assim Não vale a pena Eu sou um contra todos Não vale a pena A gente tentar Semear Fé Esperança E caridade Mas a segunda leitura Nos dá essa certeza Aquilo que Paulo Não percebeu No começo Não era a força dele Era de Deus E talvez A experiência Que ele está fazendo Em Coríntio Corinto De se sentir Desanimado E depois Reanimado Por isso que ele vai dizer Na carta Não foram só palavras Foi a força Do Espírito Santo Aqui nós temos Que lembrar As vezes Na família As vezes Nos nossos Relacionamentos Não fique Preocupado Com o que os outros Fazem Ou deixam De fazer Lembre-se Que nós Prestaremos conta Do que nós Fazemos É importante Nós percebermos Que sempre Vai ter alguém Pior Alguém melhor Mas que a nossa O nosso O nosso O nosso olhar Não seja Para alguém Que é pior Do que nós Não seja Para aquele Empresário Que é bem sucedido Porém Desonesto Não seja Para aquele Político Que exerce O poder De forma Errónea Que não Seja Para aquela Comunidade Onde ao invés De servir Brigam Não seja Para um casal Que vive Cheio de problemas Olhemos Para o bom E aqui E aqui Entra o Espírito Santo O Espírito Santo Que fez Um grande Milagre Na comunidade De Tessalônica É o Espírito Santo Que quer Fazer fluir Frutificar Onde nós Plantamos a semente Do reino De Deus O grande problema Meus irmãos É se nós Entendermos Que tudo É de César Se toda Nossa vida É um juntar Tesouro Para César Se toda Nossa vida For juntar E querer Colocar a marca Do mundo Em tudo Que fazemos Aí sim Nós seremos Os mais Infelizes Possíveis Querido Povo de Deus O Papa Francisco Mais uma vez Repete A missão Da igreja É de estar A serviço Da vida É promover A vida E quando falamos A palavra Vida Nós falamos Em todos Os aspectos Espirituais Econômicos Políticos Porque a vida É como um todo As áreas Da nossa vida Não é só Espiritual Não é só Material Não é só Social Nós somos Um complemento De todas as esferas Ou santificamos Tudo Ou não santificamos Nada Que o Senhor Nos ajude A refletirmos Como seremos Missionários Hoje Hoje Também se celebra São Lucas Evangelista O médico Que ele Também nos ajude A sermos apóstolos A l experience Um pouquinho Onde